Se você curtiu os Web Components que vimos no vídeo passado, chegou a hora da gente falar dos Insights, ou seja, como é que essas coisas funcionam por dentro. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou dando na especialização de engenharia de software da Unicamp. Eu recomendo que vocês vejam os vídeos anteriores a esse, para poder entender o contexto. Então, num vídeo passado, quando a gente falou de Web Components, a gente tinha começado a falar um negócio que eu vou retomar rapidamente, que é pensar na web como uma plataforma. E quando eu penso na web como uma plataforma, eu mudo a minha visão e começo a pensar assim, A web é quase como se fosse um sistema operacional, onde em cima dela vão rodar as aplicações e outras coisas, não é? Então, ao invés de eu pensar que eu estou instalando a coisa na minha máquina e tal, eu estou fazendo tudo em cima da web. A gente já tinha visto isso, né? E isso ficou bem forte com o HTML5. E, ao lhe tratar dessa questão, eu chamei a atenção que toda vez que a gente constrói coisas na web, a gente tem esse casamento entre o que a gente vai chamar de conteúdo ali, né? Que geralmente está expresso em HTML e CSS, que estabelece o visual, o aspecto visual das coisas, e o código, que dinamicamente transforma essas páginas, não é? Essas coisas se combinam e apresentam, vamos chamar assim, a versão final, que é vista pelo cliente. Então, as duas questões que a gente tinha, é quando eu combino, se eu imaginar que existe essa combinação entre conteúdo e código, é onde a combinação é feita e como essa combinação é feita, tá? Então, onde a combinação é feita, eu vou dar uma repassada em alguns aspectos que a gente viu no último vídeo, tá? Então, eu falei para vocês sobre o DOM, né? Que está aqui desse lado, que é o que a gente chama de Document Object Model, ou seja, a página web, ela pode ser vista como uma hierarquia de objetos, certo? E nesse caso, o nosso desafio é como é que esses nossos componentes, tá? Ou o nosso software, mas nesse vídeo a gente está mais interessado, inclusive, nos componentes, fazem a modificação desses caras para que isso seja apresentado para o usuário. E eu apresentei na última vez, e vou dar só uma repassada, a primeira abordagem, ela era baseada no servidor, né? E usava o que a gente chamava de Dynamic HTML ou DHTML. Então, isso aqui é só uma revisão. No passado, quer dizer, até hoje ainda existe isso, né? Mas isso está mudando gradativamente. Então, a abordagem inicial era que o cliente, ele era o que a gente chamava de um cliente magro, um cliente, algum chama de burro, ele não fazia nada. Ele basicamente tinha uma página, mandava uma requisição para o servidor, e no servidor era feita essa construção, né? Essa combinação entre o código e o conteúdo, e esse resultado final era então mandado para o cliente, tá? Então, nesse caso, você tinha pouca interatividade, eu já falei de vários aspectos aí, porque tudo era construído no servidor. Então, basicamente, o que acontecia, o que acontece até hoje, é que no servidor, o software modifica o HTML propriamente dito. Então, você vai inserir dentro do HTML algumas cláusulas especiais que vão dizer pontos onde você quer modificar e inserir ou introduzir certas coisas na página, tá certo? Então, aqui estão alguns exemplos para a gente ver. Por exemplo, o JSP, o PHP é o mais antigo, né? O PHP, ele é uma linguagem, né? Que foi uma das pioneiras aí para fazer esse tipo de coisa, né? E no PHP, você tinha esse tag especial aqui, né? Com interrogação PHP, onde você poderia, no meio da página, introduzir código em PHP, né? Código software para ser executado. Então, esse símbolo especial que era introduzido no meio da página, ele era processado no servidor, ele rodava o software que estava aí dentro desse nó, gerava um HTML que era mandado para o cliente. Então, o cliente só recebia HTML puro. Esse código nunca ia para o cliente. Ele era processado sempre no servidor. O JSP, ele é uma versão da SAM, do Java, né? Para esse mesmo princípio, tá certo? Um dos diferenciais do JSP é que ele consegue trabalhar com componentes. Então, a ideia é que você pode ter componentes no servidor, como esse, uma barra aqui, né? Que é um componente que desenha uma barra, por exemplo. Então, eu estou chamando um método do componente chamado monta. E o JSP tem esse tag especial aqui, né? Que é o maior ou menor do tag com o percentual, que vai dizer que ali ele vai inserir código JSP. Isso também é processado no servidor e o cliente recebe o resultado já processado. Aqui, por exemplo, tem uma cláusula em que eu estou introduzindo um BIM na página. Eu tenho um vídeo, que eu vou ver se eu coloco na descrição desse vídeo aqui, onde eu detalho mais essas linguagens, caso vocês tenham interesse. O JSF é um passo a mais, né? Uma evolução do JSP também em Java. E ele tem essa forma especial de inserir coisas dentro da página. O interessante, e a gente vai explorar isso nesse vídeo, é que cada linguagem vai criar ali um mecanismo especial para diferenciar dentro da página o que é o HTML do que é o código dele. Novamente, lembrando, isso tudo é processado no servidor e o cliente nunca recebe isso, né? É processado no servidor, transformado no servidor em HTML puro, que é enviado para o cliente. Nesse vídeo especificamente, a gente está interessado na versão cliente, né? Que é uma tendência moderna, que o cliente se torne cada vez mais, vamos chamar assim, gordo, né? Ele consiga cada vez processar mais coisas, porque ele se torna interativo, etc. E ele só vai pedir para o servidor, ele vai fazer chamadas de serviços no servidor. Então, o servidor vai deixar de ser aquele cara que fica construindo página dinamicamente, né? E, mais especificamente, a gente não está interessado em programação em geral no cliente, mas numa tecnologia chamada o Web Components, que eu já apresentei no vídeo passado, mas no vídeo passado eu mostrei apenas como é que a gente usa ele por fora. Nesse vídeo, a gente vai estudar um pouco dos insights dos Web Components, tá certo? Então, a ideia básica dos Web Components é que você vai pegar os elementos HTML, né? Que estão numa página HTML e você vai transformar, né? Fazer com que esses elementos disparem a renderização de um certo componente, tá certo? Eu vou dar uma repassada rapidinho aqui no que a gente viu no último vídeo. Então, no último vídeo eu mostrei, né? Esse... os Digital Content Components, tá certo? E mostrei esse tutorial que ele já tem os componentes embutidos dentro dele, né? Então, eu mostrei para vocês que você vai pegar um elemento HTML que você pode criar, um elemento customizado que você vai criar e ele vai se transformar num componente ativo, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, né? Então, você vai introduzir na página, né? Tags HTML que você cria novos e esse tag, ele representa um componente de software que é ativado e vai fazer o seu papel conforme os parâmetros que você passa para ele. Então, o que acontece é que a gente vai fazer essa cola entre o documento, né? O HTML e esses componentes. Então, agora vamos estudar um pouco mais sobre como essa combinação é feita, tá certo? Então, os Web Components, eles são um conjunto de padrões, associam componentes a tags e permitem embutir componentes na página, né? Eu acho que eu esqueci de falar aqui, eles envolvem um conjunto de tecnologias, né? Eu esqueci de colocar esse slide aqui, né? Mas, basicamente, aqui, né? Eu vou colocar na versão final. Ele tem essas subdivisões aqui. Templates, decorators, custom elements, shadow doing, imports, né? E o que são essas divisões dos Web Components? Eu vou falar de algumas delas. Uma é a ideia do template, mas eu vou falar bem por alto. Eu não vou mostrar detalhes de como se usa, porque não daria tempo nesse vídeo de mostrar todos esses detalhes. Mas a ideia do template é que você pode fazer um padrão de pedaço de página, tá certo? E esse pedaço de página você pode clonar e fazer várias instâncias deles para cada um dos componentes, né? E isso é casado com uma outra... Então, aqui, deixa eu só mostrar para vocês como é que é. O legal do template é que você pode colocar até estilo dentro dele. Então, você consegue construir dentro desse espaço quase que como se fosse uma mini página web. Isso dá uma autonomia para o componente, porque ele vai ter uma área lá que ele vai conseguir colocar o que ele quiser, do jeito que ele quiser, sem interferência externa, como eu vou mostrar. Isso se casa com outro conceito chamado Shadow DOM. Bom, se a gente pensa em componentes, eu tenho que ter uma certa autonomia, eu tenho que estar desconectado, eu tenho que estar desassociado do resto do ambiente, né? Eu não posso ter muitas dependências. E o Shadow DOM veio para resolver essa questão, tá certo? Por quê? Porque no componente a gente tem a interface que é pública e a implementação que é privada. O que o Shadow DOM faz? O Shadow DOM, se eu imaginar que eu tenho um elemento aqui, né? E esse elemento tem um output, né? Essa configuração externa aqui pode ser vista como uma interface, né? Então, o que acontece? Você tem a visão externa do componente, que é aquela visão que é para a página web. Então, para a página web, esse cara, eu devia até ter atualizado esse slide com o componente que eu criei, né? Que é o slider, por exemplo. Para a página web, esse cara, ele é um elemento novo lá que você criou, tá certo? E ele vai sempre aparecer assim com os atributos que você definiu. Porém, internamente, numa área que não é vista pela página onde ele está inserido, existe o que a gente chama de uma área de sombra, uma área escondida, onde ele pode construir um DOM dele, que é como se fosse um pedaço do que está sendo visualizado na sua página. Só que isso fica encapsulado dentro do componente. Essa é uma tecnologia muito poderosa para que a renderização do componente não seja diretamente afetada pelo que tem fora. Então, com o shadow DOM, por exemplo, você consegue modificar atributos aqui fora, e isso vai fazer com que você modifique atributos dentro dessa árvore e vai modificar a apresentação do componente. Mas isso tudo de forma independente, né? Então, basicamente, o que você tem? Você vai ter uma visão externa do componente, que é aquele elemento compacto, e você vai ter uma visão interna, que é toda uma árvore que pode ser mais complicada, que constrói toda uma apresentação do sistema. Tá certo? Bom, aqui são detalhes que eu não vou mostrar. Depois existe o conceito de decorator, né? A ideia do decorator é que você pode construir, né? Componentes que decoram componentes. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas a ideia básica é o seguinte. Você imagina o exemplo sempre do quadro com a moldura, né? Então, você imagina, por exemplo, num campo texto, um decorator do campo texto seria uma barra de scroll. Ele se acopla ao componente e ele dá uma funcionalidade a mais, ou dá um negócio a mais. Então, a tecnologia prevê isso, mas eu não vou entrar em detalhes de como isso vai acontecer. Bom, e aí tem outras tecnologias, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Isso aqui eu dei só uma visão geral dos web components. Tá certo? Agora, eu vou mostrar como alguns frameworks, né? Eles propõem soluções para você montar os seus próprios web components e interagir com as páginas, tá? Na verdade, eu vou mostrar a solução. Desde como o framework interage na construção dinâmica de páginas até a parte onde ele propõe que você utilize web components. Tá certo? Tá, então são abordagens baseadas no cliente, ok? E eu vou falar como é que da linguagem a gente chega no HTML, certo? Então, para você, essa aula, o que eu vou mostrar agora, ele está disponível para você mexer. Mas como eu estou mexendo agora, eu não vou mexer mais com os DCCs. Os DCCs, ele tinha aquele próprio ambiente dele, lembra? Que você conseguiu fazer tudo lá. Agora, eu vou usar o React e o AngularJS. Então, como são outros frameworks, eu vou usar esse ambiente chamado CodePen, que é um ambiente que vai permitir que eu escreva as coisas e visualize, né? Então, se você entrar nesse endereço que eu falei aí, você vai entrar na minha galeria do CodePen. Deixa eu pegar aqui, deixa eu puxar aqui para você, o que você vai ver nessa galeria, tá? Então, não. Deixa eu tentar puxar essa galeria. Eu vou copiar... Caramba, CodePen Santanquer Collections, deixa eu copiar na mão aqui, CodePen Santanquer Collections, então você vai encontrar isso aqui, que é a minha galeria, tá vendo? E nessa galeria, o que você vai achar aqui? Eu construí duas categorias, a do React e a do Angular, e aí os exemplos que eu vou mostrar aqui estão disponíveis nessa galeria. Também se você for na página Component to Learn, que é a página que eu estou usando aqui na disciplina, se você não sabe o que é, você vai ter que ver nos vídeos anteriores. Aqui nessa pasta, Labs 2021-06 Web Distributed CodePen, eu criei um índice dos exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês do CodePen, é uma outra forma de você chegar lá, certo? Bom, então a gente vai começar falando do AngularJS, que é um framework amplamente utilizado para você criar soluções no lado do cliente, tá certo? Então no AngularJS, você vai encontrar uma coisa assim, olha, é, bom, deixa eu, eu vou ter que explicar cada pedaço desse código para você entender, tá? É, quando, para você ativar o AngularJS num certo ponto da página, para você dizer para o AngularJS que aquele ponto da página ele está atuando, você vai criar uma div, né? Se você não sabe o que é uma div, você vai ter que dar uma olhada no HTML, né? Nos conceitos de HTML. Ele delimita uma certa área, por exemplo, e cria um espaço, né? Ali dentro. E essa div, ela vai ter esse atributo ngApp, tá? Então, esse atributo aqui, ele está dizendo para o Angular que tudo que tiver aqui dentro, o Angular vai prestar atenção e ele deve processar o que tem aqui. Então, nesse caso agora, o Angular vai usar, como aqueles outros que eu mostrei antes fizeram, ele vai usar um tipo de codificação especial para dizer que dentro do HTML ele vai introduzir algum código. No caso do Angular, são essas duas chaves que você está vendo aí, né? Então, por exemplo, eu posso colocar um mais dois igual, aí chave, chave, um mais dois, chave, chave. Isso aqui é código, pode ser considerado código JavaScript direto. Então, ele vai executar isso e vai colocar no HTML final o resultado já, certo? Então, apenas para lembrar para vocês, eu mostrei, acabei de mostrar para vocês, que as linguagens que funcionavam no lado do servidor, elas tinham essa tendência a usar algum tipo de codificação especial dentro do HTML para dizer, olha, eu vou fazer alguma coisa diferente aqui, né? Então, eu mostrei as três abordagens. O AngularJS, ele usa essa dupla chave, né? Então, ele usa essa dupla chave aqui para dizer que ele está fazendo alguma coisa diferente, certo? Então, vamos agora no CodePan pegar o nosso primeiro exemplo do AngularJS e você vai poder rodar aqui, olha, tá certo? Então, eu vou entrar aqui na galeria do AngularJS, tá? E aí você vai ver esse AngularJS 1, que é o primeiro exemplo, tá? Aí, o legal aqui do CodePan que eu gosto é que ele mostra o que você fez no HTML, o que você fez no CSS, o que você fez no JavaScript, tá? É sensacional isso, né? Então, aqui eu só usei um recurso, que foi esse aqui, ó. No HTML, eu coloquei aquelas chaves que eu mostrei para vocês e pronto, mais nada. Esse ngApp está dizendo para o Angular que ele vai ter que processar o que tem aí dentro. E olha o resultado em HTML que ele gerou, foi esse aqui, ó. Tá vendo que ele já fez a conta e mostrou o resultado. Então, esse exemplo serviu para mostrar para você que você pode usar essa forma especial de inserir coisas dentro da página. Bacana. Agora, vamos adiante. Agora, eu quero avançar com vocês na direção de criar um web component. Então, eu quero falar para o Angular. Angular, eu quero construir um web component seguindo aqueles princípios que o André mostrou lá atrás. Que é, eu quero pegar um tag meu que eu criei, né? E esse tag eu quero redirecionar ele para ele virar agora um componente, certo? Então, o Angular, ele tem essa função aqui chamada module, né? E dentro do module você pode gerar um component, certo? E esse component eu dei o nome de sentença, por exemplo, legal, né? E aqui dentro da sentença, entre chaves, né? Porque isso é um objeto, né? Então, eu vou lá dar component, aí eu dou o tag que representa aquele component e depois eu digo um template. Lembra que os componentes têm um template? Um template HTML que vai ser usado para montar esse componente, tá certo? Então, aqui no Angular, eu fiz o seguinte, eu montei um HTMLzinho assim, ó, H2. H2 quer dizer que você vai fazer no formato maior de cabeçalho. Color blue, o dinossauro pulou na lã. Então, eu montei um HTMLzinho aqui. O que ele vai fazer agora? Ele criou um componente, tá certo? E esse componente, toda vez que eu usar o tag sentença agora, dentro de uma página, como você está vendo aqui, ele vai ativar esse componente meu, né? Então, ele vai ativar isso aqui e vai substituir, né? Não é bem substituir, né? Mas ele vai ativar esse componente e esse componente vai renderizar esse tipo de coisa aqui. Não é bem, parece um find replace, mas não é bem isso. É porque aqui, para o código ficar simples, eu só mostrei um template estático. Esse template, ele não faz nada a mais. Mas na prática, eu poderia ter código aqui fazendo coisa, certo? O que vai acontecer? Então, eu vou abrir o próximo exemplo aqui, na minha galeria, né? Que é esse 02, tá certo? Então, você vai ver aqui, olha, que eu tenho aquele div ng app novamente. Só que agora, eu vou dar o nome do que ele está chamando de model. Model é uma espécie de contexto que ele criou. E dentro desse contexto, ele definiu esse componente, tá certo? E aí, aqui eu usei o tag sentença. E aí, apareceu o dinossauro pulou na lama. Deixa eu ver, deixa eu ver o código fonte disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver o frame source. Se você pegar o código, ele é meio complicado porque ele está dentro do... Ele está dentro do coach pen, né? Mas, basicamente, você vai ver que lá vai aparecer... Está aparecendo essa frase, mas na prática, ele aparece... Tem um jeito de ver isso, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês, que é... Você dá o function f12, ele vai abrir esse consolezinho aqui, ó. Aí, você pode abrir um inspector. O inspector é um cara que você vai olhando aqui os elementos da página e ele vai mostrando dentro do HTML como é que eles aparecem. Então, eu vou pegar essa frase, o dinossauro pulou na lama, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui a sentença, estão vendo? É, ó, sentença barra sentença, está aqui. É o elemento. Aqui, ele colocou o HTML direto dentro da sentença sem usar shadow. Provavelmente, eu precisaria ter usado uma cláusula para fazer shadow. Que aí, o shadow ia esconder esse HTML da página, que não foi o caso aí. Tá certo? Então, o que eu quero que vocês vejam aqui é como é fácil, como é tranquilo, você criar um componente em Angular, né? Você pode depois incrementar ele com outras coisas, etc, etc. Bom, esse cara, então, eu quero que vocês prestem atenção. Ele, na hora que eu fiz esse componente de sentença, eu estou criando um componente, né? E esse componente, ele vai ser ativado ou instanciado quando eu usar o tag. É semelhante àquilo que vocês já fizeram nos DCCs, né? Que você põe o tag lá, ele ativa o componente e você pode usar esse componente na página. Tá certo? Bom, agora, eu quero mostrar para vocês como é que tem estratégias que são o seguinte. A gente mostrou estratégias de pegar o HTML e introduzir dentro do HTML elementos ou componentes, etc. Então, eu introduzi código dentro do HTML. Agora, imagina que eu quero fazer o movimento contrário. O que é o movimento contrário? Eu quero pegar o JavaScript e ter uma forma fácil de dentro do JavaScript eu introduzir elementos HTML facilmente. Porque, veja, o JavaScript, ele fica ali manipulando o HTML o tempo todo. Então, seria bom se eu pudesse facilmente enfiar o HTML dentro do JavaScript, tá? Então, a gente vai mostrar esse movimento contrário usando o React. O React é um outro framework do JavaScript que também é bastante usado. E o React, ele usa o JSX. O JSX é um padrão que foi proposto pelo Facebook. E a ideia do JSX é que você possa, dentro do JavaScript, construir sentenças em XML. Imagine o XML como se fosse uma generalização do HTML, porque eu posso definir meus próprios tags, tá certo? Mas aí, se você quer usar o JSX, ele não está dentro do padrão do JavaScript. Então, você vai ter que usar o que a gente chama de transpiler. Que é um pré-processador que vai fazer a conversão do HTML que está dentro do teu código. Então, basicamente, o que ele está querendo mostrar é o seguinte. Imagina aqui, existe esse comando no React chamado React DOM. O que o React DOM faz? Você passa para ele um código HTML, tá certo? Você diz o endereço na página, aonde você quer que ele coloque esse código. E ele vai lá e põe, certo? Isso é o que o React DOM render faz, tá certo? Então, você vai entender isso aqui melhor no meu, nesse CodePen aqui, tá? Deixa eu voltar aqui e agora eu quero voltar na galeria e pegar os meus exemplos em React, tá? E aqui nos meus exemplos em React, eu vou pegar o primeiro, tá? Que é esse do só HTML, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui que na minha página HTML, eu criei um div e o ID desse div é root, tá? Bom, aqui no código, no código em React, o que que eu fiz? Bom, essa função React DOM render, você dá o endereço de algum elemento lá na página HTML e ele vai pegar algum código HTML e vai colocar lá, vai renderizar nesse lugar que você indicar. Então, nesse caso aqui, eu, é... Pra encontrar esse elemento, eu usei esse comando JavaScript. Esse comando JavaScript, você dá o ID de alguém, que é esse ID aqui, ó. Ele encontra esse elemento e retorna o endereço desse elemento, tá certo? E aí, o outro parâmetro que eu vou passar é o que que eu quero renderizar. Se fosse JavaScript tradicional, eu teria que passar, entre aspas, como se fosse uma string, isso aqui, tá vendo? Isso aqui teria que estar, entre aspas, como se fosse uma string. No React, como eu tô usando esse JSX, eu posso colocar código HTML direto dentro dele, nativamente, certo? Então, eu posso chegar lá e escrever. Então, por exemplo, aqui eu escrevi nativamente, H1, o dinossauro pulou na anama barra H1, tá? Sem aspas, sem nada, nativamente. Então, o que que ele fez? Ele foi nesse documento aqui, nesse carinha aqui e colocou esse código HTML aqui, tá? Então, note que esse movimento, ele é um movimento contrário, né? Enquanto de um lado eu tinha, como o código injeta alguma coisa no HTML, aqui eu tô fazendo, injetando HTML dentro do meu código, tá? Agora, vamos expandir isso no React e vamos ver como é que eu faria um componente no React do mesmo jeito que eu fiz um componente lá no Angular, tá certo? Bom, então, no React eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe em JavaScript, isso aqui é JavaScript, você não precisa entender todos os detalhes, tá? Aqui você basta entender, em linhas gerais, como é que a coisa funciona. E eu vou dizer que esse cara, ele estende esse React component, tá? Que é uma classe que representa genericamente aí componentes no React, né? E esses React components, eles têm um método especial chamado render, tá certo? E esse método especial chamado render, ele vai ser ativado quando o componente é instanciado, né? Vamos ver o que esse render tá fazendo, ele tá retornando, ele tá retornando essa sentença, né? O dinossauro pulou na lama, né? Só que aqui, com H1 barra H1 pra ficar grande, né? Aqui eu quero chamar a atenção que o React, ele também tá usando uma estratégia pra inserir código dentro do HTML. Isso dá uma viagem na cabeça do cara, né? Isso parece Inception, né? Aqui é assim, é... É bom. Isso aqui é assim, ó. Eu tenho JavaScript dentro do HTML que está dentro do JavaScript. Então é o tchan, 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 dá uma pirada no cabeção, né? Mas basicamente o que acontece é o seguinte. Nesse trecho que está entre chaves, que você tá vendo aí, isso vai ser substituído por essa propriedade nome aqui. ThisPropsName quer dizer que ele vai substituir pela propriedade nome do componente. Tá certo? A gente vai ver daqui a pouco esse negócio funcionando. Significa o seguinte, olha só. O nome, o tag desse componente é sentença, como você tá vendo aqui, ó. Tá vendo que ele se chama sentença? Esse sentença vai virar esse tag sentença que você tá vendo aqui embaixo. Tá vendo? Então esse é o componente sentença que eu acabei de criar. Tudo bem? E eu tô instanciando ele aqui embaixo como eu já mostrei que eu faço em Web Components. Tá? Tá claro até aí? Bom, aí o que vai acontecer? Quando eu instancio esse componente sentença, eu tô passando pra ele como parâmetro um nome. Certo? Que é um atributo lá que eu tô passando como parâmetro. Nome é igual a Horácio. Tô passando isso. Certo? Bom, esse nome que eu tô escrevendo aqui, ele vai virar esse PropsNome que você tá vendo aqui, ó. Ele vai, então, na hora que ele for renderizar o componente, pegar aquela propriedade de nome que você passou e jogar ali dentro. Tá certo? Bom, se você entendeu isso, a partir daí, deixa eu puxar aqui no meu exemplo do React. Esse React 02 aqui, né? Então, você vai ver aqui, né? Esse código. Eu acho que eu consigo puxar aqui, ó. Ó, que legal. Porque eu não tô usando o CSS. Então, olha só. Clare sentença extend rect component, certo? Aí, aqui tem um famoso render. Você tá vendo que sentença é o nome, né? Do tag que eu vou usar aqui embaixo, né? E aí, eu dou assim, ó. Const elemento é igual a sentença nome igual a Horácio. Tá vendo aqui? E aí, eu vou fazer aquele famoso render, né? Então, como você tá vendo aqui, ó. Render elemento, que é esse cara que eu acabei de criar aqui. Get document by ID document.route. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou injetar dentro dele o elemento, que é esse sentença. Aí, o resultado vai ser esse aqui embaixo. Eu espero que você tenha entendido essa movimentação. Que essa movimentação, ela foi feita em várias camadas aí. Tá certo? Então, repassando. Esse cara aqui, ele criou o componente. Tá? Criou um componente, um web component, né? Chamado sentença. E que vai escrever o dinossauro. E aí, aqui seria o nome do dinossauro. Pulou na lama. Então, eu passei o nome aqui, Horácio. Tá vendo? Esse Horácio, ele vai entrar aqui. Legal. Bom, aqui, eu tô usando o tag sentença. Tá vendo? Ó, sentença, Horácio. Eu tô usando o web component, instanciando o web component, né? E tô atribuindo pra essa variável elemento. Tudo bem? Legal. Aí, aqui embaixo, nesse render, eu tô pegando esse elemento que eu acabei de criar, que é esse sentença igual a Horácio, e tô colocando ele dentro desse div aqui, ó. Aí, ele vai colocar. Aí, você vai ver que vai aparecer, olha. O dinossauro Horácio pulou na lama. Eu juntei tudo. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido aí, certo? Mas, eu não quero que você entenda profundamente isso aqui, tá? Porque isso aqui não é um curso de React, nem é um curso de AngularJS, até porque muitos de vocês talvez nem saibam o JavaScript. E eu tô passando muito rápido. Aqui é só pra vocês terem uma visão, uma ideia por alto da coisa, certo? Então, basicamente, do mesmo jeito que eu fiz no Angular, né? Quando eu criei esse class sentença Extend React Component, tá? Eu, na verdade, também construí um componente, né? Um componente, um web component, ao modo React de ser, né? E aí, eu montei o componente aqui com o método render, certo? E aí, na hora que eu usei o web component aqui em algum lugar, o tag HTML, ele automaticamente ativou esse web component. Então, a lógica é sempre essa, né? E você tá vendo isso repetido nas várias linguagens, tá certo? Bom, tem um outro vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu vou citar aqui, eu não vou mostrar isso nesse vídeo, mas eu mostro que você pode usar, quando você faz a solução no servidor, né? Você pode criar um componente no servidor pra fazer alguma funcionalidade, né? Então, nesse vídeo que eu vou citar aqui, você vai ver que eu criei, por exemplo, usando o JSP, que eu quero lembrar vocês, ele é server-side, né? Eu criei um componente que monta uma barra horizontal, ele constrói uma barra na horizontal. Só que, o interessante desse componente é que ele é resolvido no servidor, ou seja, você vai fazer a chamada, lá no servidor ele vai montar essa barra no seu HTML, e você vai receber o resultado com a barra montada, certo? Bom, aqui eu quero mostrar a mesma coisa usando o React, e aí quando você assistir o outro vídeo, você vai casar uma coisa com a outra, tá certo? Bom, então eu vou seguir a mesma receitinha que eu segui no último. Eu vou pegar aqui uma classe chamada barra, e essa classe, ela vai estender o React component, tá certo? Então eu fiz essa extensão aqui, e agora eu criei esse componente novo chamado barra. Tanto que eu vou poder usar ele aqui, como você está vendo aqui, está vendo o barra, o elemento? É isso. Aí no método render, que é aquele método que é chamado, toda vez que eu vou instanciar, eu ploto ele, ele vai fazer assim, olha, ele vai fazer um for, e vai pegar essa propriedade tamanho, né? E vai concatenar tantas vezes o igual quanto for o tamanho, certo? E vai retornar esse resultado. Então, por exemplo, aqui, olha, eu fiz barra tamanho 10, ele vai fazer 10 iguais, né? Se eu fizesse tamanho 20, ele ia fazer 20 iguais. Então aqui é um exemplo de uso prático de um web component. Então, por exemplo, olha, eu fiz aqui uma paginazinha HTML, ou dinossauro, aí vai ter uma barra tamanho 10, pulou na lama, tá? Isso é legal de você ver sendo executado no CodePen. Então vamos lá para o CodePen, e vamos pegar aqui o terceiro exemplo, que é esse da barra. Então você vai ver aqui à esquerda, aquele código que eu acabei de mostrar para vocês, está vendo? É aquele código onde ele cria um componente barra, né? E ele tem esse render que ele faz esse for, que ele concatena n vezes esse igual, né? E aí aqui ele usa assim, ó, barra tamanho igual a 10, né? Então ele vai fazer 10 vezes. Aí você vai ver aqui, ó, no resultado, que saíram 10 caracteres. Não é legal? Por exemplo, se você chegar aqui e mudar para 20, né? Para 20, né? Aqui no CodePen, ele já, olha só como ele é esperto, tá vendo? Ele já atualiza a página e bota 20 aqui. Se você mexer no... Eu poderia criar aqui um negócio que eu digo assim, qual é o caractere que eu quero que saia na barra, né? E aí a barra sai com aquele caractere que eu quero. Isso podia ser um exercício para você fazer, né? Tá certo? E aí o resto do código é igual o que a gente já viu, né? Eu injetei isso aqui numa variável elemento. Isso aqui usa aquele HTML que você consegue colocar dentro do JavaScript, né? Eu injetei isso aqui nesse elemento. E aí, na hora que eu dei o render, ele foi, injetou aqui dentro e apareceu aqui na página. Então, isso aqui é para dar para vocês uma ideia, né? De como essas coisas podem ser construídas, né? E como os frameworks estão evoluindo. Aí vocês estão vendo que o JSX, que é esse que veio no React, usa chaves para fazer a substituição dentro do HTML, enquanto o Angular usa duplas chaves, né? Então, você vê que cada linguagem vai criando a sua forma de dizer assim, olha, dentro do HTML eu quero introduzir esse código, esse trecho, essa coisa aqui, tá? Bom, o Salesforce, ele é também um framework, ele usa um framework. O Salesforce, para quem não conhece, é uma das plataformas mais populares de CRM, né? Que é toda aquela parte de gerenciamento com clientes, etc. E ele pode ser customizado, e ele tem uma plataforma de componentes onde você pode customizar as coisas, tá certo? Então, vamos ver aqui, ele é um CRM na nuvem, né? Custom Relationship Management, gestão de relacionamento com cliente. E eles usam essa Lightning Components, que é essa plataforma de componentes que eles usam para você, por exemplo, customizar coisas no client side, né? Então, ele tem nesse endereço aqui, essa biblioteca de componentes. Então, você pode entrar aqui, né? Ele vai abrir aqui para mim. Eu estou abrindo aqui, né? E aqui dentro, você vai encontrar esses famosos Web Components que você pode customizar. Tá vendo? É uma biblioteca de diferentes tipos de componentes, né? Cada um tem um papel diferente dentro do Lightning, né? Dentro dessa plataforma. E você pode, então, ah, eu quero mexer nessa interface, eu quero customizar, etc. Você pode usar um desses carinhas aqui. Tá certo? Por exemplo, tem esse cara do Choose aqui, ó. Aí, o legal é que isso aqui tem umas coisas meio parecidas com aquilo que eu mostrei para vocês nos DCCs, tá? Ele mostra aqui para você uma interface em que você tá vendo que ele tem aquela mesma ideia, né? Eles têm aqui Lightning Select e então, você em HTML, você monta o que você quer e ele vai montar o componente e fazer o componente rodar na sua página. Tá vendo? Aqui em cima, você tem o exemplo, né? Choose one. One, two, three. Tá vendo? E aqui embaixo você tem no HTML você pode customizar e ele vai refletir lá em cima, né? Então, se por exemplo eu mudar isso para um Ah, tem que ter um negócio aqui que eu edito em algum lugar. Bom, eu não estou achando agora mas em algum lugar você vai poder editar isso aqui e ele vai refletir nesse resultado aqui. Tá certo? Então, isso é o legal dos componentes eles são divertidos você consegue ter essa coisa de customizar de fazer as coisas interativamente e isso é muito legal essa direção Então, ele tem um modelo, né? Usa JavaScript CSS HTML e usa MPN para empacotamento. O Lightning também tem aquele esquema de você usar chaves por exemplo para dentro do HTML você fazer substituições tem uma forma de fazer isso que eu não vou não vai dar tempo de mostrar aqui eu acho que eu tenho um vídeo que eu falo mais do Lightning eu vou ver se eu aponto para ele Depois da Google tem um projeto chamado Polymer que é para você criar o Web Components e você consegue usar coisas no Google Drive por exemplo e isso aqui a gente pode considerar uma certa forma de componentes você pode criar como se fossem apps que vão usar uma API padrão que funciona com componentes no Google Drive tá certo? E aí você vai usar serviços REST JSON e linguagens diversas Então a minha intenção aqui nesse vídeo Desculpa gente eu tive que matar esse pernilongo que estava passando na minha frente A gente vai encontrar eu quis falar nesse vídeo sobre essa parte das tecnologias dessa forma de como você combina código componentes com HTML todos esses desafios a intenção aqui foi dar um pouco mais de insight nos resultados mas obviamente eu não tinha a intenção de que vocês saiam daqui programadores JavaScript Web tá mais que vocês tenham uma visão geral das coisas ok? Essa é a minha página se você quiser mais informações e aqui está a licença obrigado